A esteira Message Match da Relax Magic fará com que você tenha momentos de bem-estar onde estiver. São 10 pontos de massagem vibratória localizados estrategicamente na esteira que irão relaxar o seu corpo inteiro. Na parte das costas, você pode acionar a função Aquecimento, que irá intensificar ainda mais os resultados da massagem. Usando o controle remoto, selecione um dos 5 programas automáticos de massagem e determine o nível de intensidade que você quiser, baixo, médio ou alto. Ainda é possível escolher em qual ponto deseja realizar sua massagem. São 4 pontos específicos de massagem, esposo, costas, lombar e pernas. São 10 motores vibratórios e desenvolvidos para relaxamento completo do corpo. A esteira é super leve, totalmente dobrável, fácil de guardar e prático para levar onde quiser. Pode ser usada na cama, no colchão ou no sofá. Escolha Relax Magic. Escolha quem entende de você. Relax Magic faz a diferença. Tenha o maior sucesso da Relax Magic em sua casa para um relaxamento imediato. Descubra como é possível relaxar de uma só vez. A esteira massageadora com 10 motores da Relax Magic é a solução que você procurava. É ideal para ser usada sobre camas, sofás, cadeiras e poltronas. É acolchoada, leve e maleável, podendo ser dobrada facilmente. Utilize o controle remoto. Tenha às mãos todas as funções práticas. Conta com 10 motores que vibram em 5 modos diferentes de massagem. Tudo para você ter uma sensação única de bem-estar. Com ela, você pode ganhar massagens vibratórias em várias regiões. Seu corpo inteiro vai agradecer esta suave massagem vibratória. Alivia as tensões quando e onde quiser. Com três níveis de intensidade diferentes, ela oferece o que há de mais agradável em relaxamento. Atua na região do pescoço. Alivia o cansaço das costas e das pernas, que ganham mais leveza com um toque vibratório. A função de aquecimento na região das costas potencializa um efeito relaxante. Relax Magic. A beleza de viver bem. A beleza de viver bem.